Afinal de contas, o que é vender? Pensa comigo, por que vender é algo desafiador? Quando a gente fala de vendas, a gente pensa assim, vendas é arte, vendas é ciência. Alguns dizem até que é arte, outros dizem até que é ciência. Nós temos aqueles que acreditam que as pessoas já nascem vendedoras, já nasce corretor e tem os que acreditam que pode ser criado habilidades. Vendas é arte, ciência? Bom, hoje eu quero falar para você sobre arte de vender, mesmo sabendo que vendas é uma ciência que já foi provado, é uma ciência meio artística, mas é ciência, então significa que você não use a arte para gerar negócios. O corretor de imóveis, por si só, ele é um artista, não é mesmo? Pensa comigo, é cada cenário, cada improviso, cada estratégia que só um artista mesmo conseguiria aplicar. Quando você vai abordar um cliente, por exemplo, precisa existir uma harmonia entre você e o seu cliente para que o atendimento seja saudável, tranquilo. Você acaba interpretando o que o cliente está precisando e querendo ou não, isso é arte.